Na próxima sexta-feira, capítulo 5 da novela Mulheres Apaixonadas, dia 2 de junho, Argemiro estaciona o carro logo em seguida, interrompendo a viagem por causa do acidente de Estela. Marina minimiza o relacionamento entre Luciana e Diogo, afirmando que ele sempre correu para seus braços. Uma briga se inicia entre as duas, envolvendo todos ao redor. O padre Pedro se aproxima do carro acidentado, vê Estela cobre seu corpo nu e aguarda ansiosamente por socorro, visivelmente nervoso. Marina e Luciana continuam a lutar, causando estragos no ambiente. Theo ouve o barulho e todos tentam abrir a porta, que está trancada. Laura sugere a César que eles façam uma viagem juntos. A Argemiro não consegue entrar em contato com a fazenda. Os olhos de Ana brilham ao descobrir que Cláudio é filho do doutor Moretti. Diogo assegura a Marina que o beijo de Luciana foi apenas sua despedida de solteiro. Eles se beijam enquanto ela geme de dor por causa da surra. Estela é levada para a clínica. Moretti e César recebem a notícia. Helena conversa com suas irmãs sobre as crises em seu casamento e compartilha a primeira vez que sentiu vontade de ser infiel. Todos ficam preocupados ao saber do acidente. Helena fica tensa e confusa ao descobrir que César estará acompanhando o caso. Raquel demonstra interesse em conhecer Fred. Helena para em frente à porta de César, imóvel e pensativa. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela Mulheres Apaixonadas, se inscreva em nosso canal aqui no Resumo Online da TV, deixe o seu like no vídeo e ative o sininho das notificações.